Qual o seu nome? Andréia Andréia, o que você tem pra falar? Há três anos, pastor, eu tive uma criança, né? Que a minha menininha é mais nova Aí ela, quando nasceu Desculpa Não sou nada Aí quando ela nasceu, por falta de oxigenação nos velhos Aí os médicos falaram, gatinha, 90% de vida Os médicos deu 90% de vida pra ela Perder 10% só de vida Aí ele falou que ela estava muito ruim Aí ele pegou, ele falou assim Que depois ele chegou no bondo de falar que não ia animar mais a família Que não tinha jeito mais por ela, né? Que se ela um dia sobrevivesse, ela ia ficar cheia de problema Que não ia enxergar, nem ouvir E nem falar Talvez se ela chegasse e falasse alguma coisa Tinha que ser com a ajuda de especialistas, de médicos, né? Aí ele passou Aí ela, com muita oração, que a família toda orou Ela sobreviveu O médico até surpreso Quando ela sobreviveu Ela conseguiu resistir, né? Aí ela, quando ela resistiu Ele ficou muito surpreso Ele falou assim Não sei como essa criança sobreviveu Devido a tantos problemas que ela teve Do parto Aí ela, a gente ficou assim Continuou orando a família Aí ele deu alta pra ela Ficou 36 dias internada Aí nesses 36 dias internada Eu sabia que a luta ia continuar Continuamos orando por ela, né? Aí a gente Ele passou neurologista Passou fisioterapia na PAI Um monte de lugar assim Médico de vista, de ouvido Pra fazer exame Cada médico que eu ia Falava que ela ia ter um tipo de problema Que ela apresentava Aí não andar nisso Aí ele Eu não fiz nem fisioterapia nela Que eu não aceitei Todos os médicos que eles me passavam Eu rejeitava Falar Jesus, eu confio no Senhor Que a minha gravidez foi perfeita Eu sei que o Senhor vai me livrar Minha filha dessa Aí a gente foi orando Eu fui rejeitando A gente foi Se apegando muito mais com Deus Firme Eu e toda a família Sei que hoje Ela não frequentou fisioterapia Por mais que os médicos Falar que ela não ia ter movimento Nas mãos Nem nas pernas Nem ouvir Nem falar Nunca apresentou nenhum problema Cresceu Perfeita Saudável E Tá aí Tá com 3 anos de idade E não passou por nenhum médico Nem fisioterapia Eu fiz nela Porque eu nunca aceitei Deus deu a vitória Deu em nome de Jesus Shi Troca E Troca Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma